Veja logo mais um SBT Brasil. O ex-presidente Michel Temer é transferido de prisão em São Paulo. Sérgio Moro diz que não impôs nenhuma condição para ser ministro ao comentar fala de Bolsonaro sobre indicação ao Supremo. A Prefeitura de São Paulo anuncia que vai multar quem usar patinete elétrico sem capacete ou em calçada. Tucano faz parada na frente de uma câmera de rodovia no interior paulista. E eu espero você.